Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje temos aqui um gravador de rolo, um reel-to-reel, né, como a gente até ouve muito falar aí, daqueles que raramente aparecem por aí, né, aparelhos normalmente caros, aparelho, eu vou adiantar para vocês 20 quilos o peso desse equipamento aí, né, tem aqui a ventoinha para arejar, né, tem todo o painel dele aqui com as conexões de áudio e o modelinho dele aqui A3 311, né, produto japonês, tem serial aí, esse modelo aí ele está intermediário entre o 3 310 e o 3 312, né, esse aparelho traz aterramento, fusiva de proteção aqui também, aqui o cabo de força, né, isso aqui não é emenda, tá, é um tubinho aí para deixar o fio mais, talvez mais seguro, ele tem aqui então cabo original e as conexões de áudio aqui, tem a DIN famosa, né, para esse tipo de equipamento e os RCA aí de entrada e de saída para você gravar e reproduzir também, a caixa dele aí está muito bonita, o original não foi mexido, então é um aparelho muito bem preservado, tá aí, ó, costumo falar para vocês, né, aparelho conservado, eu vou tirar a medida porque como ele é diferenciado aí dos, dos Acai, a maioria dos Acai, né, ele tem 44 de largura, ele tem uma profundidade aí, eu não vou colocar os eixos, tá, depois tem que considerar os eixos também, mas aqui, ó, 16,5, pouquinho mais de 16,5 e tem uma altura, deixa eu acertar aqui, a minha fita trincou, gente, aí, eu estou com dificuldades com a minha fita aqui, deixa eu colocar aqui, vou ter que trocar de fita, 43 até o metal, mas eu vou dar a altura total para vocês, a pessoa já é atrapalhada, instrumento não ajuda, mas aposto que vocês já estão ansiosos aí para saber a altura total da madeira aqui, não vai, não vai, não vai, não vai, deixa eu segurar ele aqui, devo editar? Devo, mas não vou, 43 centímetros, não dá, vocês vão aguardar aí, vocês vão aguardar aqui, porque agora virou uma questão de honra tirar a medida para vocês, então, uma nova fita aqui já, estava aqui, próxima, e nós vamos ter, então, aqui, 43 centímetros até a madeira, e 42,5 até a lata, né, até a parte de lata aqui, 42,5 e 43, a medida já estava incorreta, vou ter que aposentar aquela trena, substituir pela nova, então, tá aí, gente, vou fazer as conexões aí virar, e a gente já volta para testar esse equipamento. Prontinho, virei o aparelho aqui, tinha aqui A3311, o aparelho é imponente, é muito bonito, e ele está super original, né, como a gente gosta, então, tá aí para vocês, né, a gente vai fazer o vídeo dele hoje com caixas canadenses Nuance, vou mostrar a outra aqui para vocês, vamos utilizar aqui o Pioneer CLDS-74, ele está na faixa 16, aqui para vocês, aguardando, e o nosso querido aqui A109 está aqui com a gente já há algum tempo, fiz vários vídeos com ele, é importante notar, já deixei em tape monitor, tá certo, e já apliquei aqui também, né, monitor e gravação também, para você poder ouvir o que ele está gravando já no ato, né, então, eu vou zerar o contador, a gente vai depois falar um pouquinho sobre ele, eu vou deixar gravando para a gente dar sequência aí. Para começar a gravar, né, eu vou ligar ele aqui, ver os clássicos, né, com a marquinha da tia, aqui aí, super show de bola, a tia que fez gravadores de rolos aí, que sem pegador, muito pessoal, né, vou pôr para gravar aqui, né, ele já acende aqui, ele está pronto para gravar. Então, gente, eu vou dar um espaço aqui, eu vou deixar ele gravando aqui, ó, né, já está em gravação, para a gente criar um pequeno espaço, porque a fita está cheia de gravações aí, e é, observação, uma fita estándar convencional da Basfrey, nada de super, super, né. Inclusive, aqui embaixo você tem, é, para gravação, né, em fitas de melhor qualidade, high também. A gente deixou aí, eu vou colocar agora para tocar. Olha que beleza, hein. Qualidade de som, eu já testei aqui, gente, é, muito 10 mesmo, não. Não é a pessoa, não é à toa que a pessoa aí que é audiófilo aí, que curte áudio aí, né, mas aí com mais atenção, dá muita atenção para gravador de rolo, não é à toa mesmo. Bom, eu vou baixar um pouquinho o volume, né, aqui você tem regulagens para microfone, né, interno, externo, direito e esquerdo, de linha, que é o que a gente está aqui regulado já para essa gravação, e ele tem a regulagem de saída de áudio também, tá, por canal, tudo por canal. Ele tem aqui conexão de microfone, dois microfones mono que fornece o estéreo, uma saída para fone de ouvido. Aqui você seleciona, então, o Tape & Search, para você poder utilizar aí o recurso de três cabeças, que a gente está fazendo agora, né, e você tem aí as outras teclas que eu também já indiquei, né. Ledzinha de gravação, botão que faz a gravação, o liga-desliga, aqui você tem, então, é, quando você aciona aqui para play, aqui você está dando, é, o play, né, para a direita ou para a esquerda. E quando você está dando aqui no fast, aciona a alavanca, você avança para frente ou para trás. Stop no meio, super tranquilo, é muito mais fácil do que o pessoal imagina aí, né, e muito mais prazeroso do que se pensa trabalhar com o gravador de rolo, tá. E vai deixar entrar outra música aí. Eu vou aumentar o volume agora. E vai deixar entrar outra música aí. Bom, aí já deu 47 ciclos, vamos deixar dar os 50 e a gente volta aí, para terminar a exigição do equipamento. Bom, dei o stop aí, apagou a gravação já, né, vou desligar aqui o CD, tá certo? Se bem que a gente já ouviu o resultado, tá certo? Eu vou voltar para uma questão de hábito aí, para ver o funcionamento. Eu vou, então, colocar aqui em fast, que é onde você faz avanço e retrocesso. Você quer fazer avanço aqui, e você quer retrocesso aqui, a gente fica de olho aí no contador, para a gente não passar muito fora aí do que a gente resolveu iniciar a gravação. Então, tá aí, ó, a fita é tão assim velhinha, suja aqui, ó, né, tá, deixa vestígios aí. E mais ainda assim, a gravação fica muito legal. Vamos ver como é que ficou, então? Tá aí. Essa aí é a parte em branco, né? A gente deixou aí um pouco, deve estar para começar. Suspenso total. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal E aí gente, espero que você tenha gostado de A3 311, gostou? Dá um joinha pra gente aí, não se acanha não, você pode se inscrever, você pode compartilhar e você pode comentar também sobre o equipamento aí, você fala se gosta ou não, se conhecia, se já lidou com algum, pode dar uma dica também, algo que a gente não apresentou aqui, que você conhece, comenta aí e a gente se encontra em próximos vídeos aí no meu canal, um grande abraço a todos, até o próximo, até lá!